Abre minha janela Pra ver a cor do mar Jangada leve flor a deslizar Entre espinhas e cana verde Rompe amanhã o arraial Na beira da praia um porto corta ao céu a voante Cigana te vejo fluindo o fluido que vem da fonte Espanta o breu da nossa fome Luzia, menina, homem Espanta o breu da nossa fome Luzia, menina, homem Luzia, menina, homem Manda da esperança Fornalha que está em nós No duro aço da voz No som desse falar Quem vem desse lugar Traz no seu traço o chão Branca é a flor do algodão Pra o teu corpo enfeitar O ouro do sol já reflete pra o teu mundo desistrar E esse enigma Faz revelar Arrumando o teu olhar E esse enigma Faz revelar Arrumando o teu olhar Arrumando o teu olhar E... 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 Ah, ah, ah